Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dicas da Jenny Bora utilizar essa vaselinha de isopor aqui, essa embalagem de isopor, né, que é pro lixo, gente Bom, comecei aqui passando, pincelando o óleo por dentro dela, tá? Óleo de cozinha Pode também ser vaselina se você tiver aí, então usa o que for mais fácil, mais acessível pra você O óleo normalmente a gente já tem em casa, então facilita, né? E é bem pouquinho, não precisa deixar muito lambuzado, tá bom? Depois eu peguei dois pedacinhos de cola quente, aqueles tubinhos de cola quente, tá vendo? Também passei o óleo Depois comecei aqui a preparar o meu gesso, pra isso eu coloquei a água e depois vim colocando o gesso Assim, aos poucos, tá bom? Até aparecer acima da água, desse jeitinho que vocês estão vendo aí Depois disso é só misturar até subir todos os gominhos, tá? E ficar uma massinha bem homogênea Mistura bem, mistura com calma e bem devagar, tá gente? Que vocês vão ver que vai dar certo Depois de bem misturadinho, você vai jogar na embalagem que a gente pincelou aqui o óleo, tá? Aí você vai jogando e vai dando leves batidinhas pra ficar bem lisinho, tá vendo? Vai fazer esse procedimento Eu utilizei todo o gessinho que eu fiz e ficou desse jeitinho, olha, bem lisinho, tá vendo? Aí é só pegar aqueles tubinhos de cola quente que a gente também pincelou óleo Tem que pincelar, tá gente? Pra sair com mais facilidade E coloquei aqui, ó, nesse formatinho que vocês estão vendo E também peguei um vasinho de planta de plástico, tá? E coloquei aqui nessa posição Agora vai ficar desse jeitinho aqui e a gente vai aguardar a secagem Depois do processo de secagem, depois de bem sequinho, você vai começar retirando aí os tubinhos de cola quente Desse jeitinho é bem fácil, gente, não tem nenhum mistério Depois é só virar e a peça sai por completo, tá vendo? Pra fazer a pintura, a pintura vai ser da sua preferência, tá? Eu utilizei aqui a Stone Make Color da linha Transfix Pra dar um efeito bem texturizado aqui na nossa peça E fui aplicando com a ajuda de uma esponjinha velha Mas aí vai ficar da sua preferência Conta aqui pra mim de que cor que você pintaria essa peça, hein? E a Stone Make é só vir dando leves batidinhas E o efeito vai ficar bem legal Pra fazer o suportezinho de cima ali, a alcinha Eu utilizei essa alcinha, gente, daquelas bolsinhas de papel, sabe? Às vezes a gente compra pra presente E reutilizei ela colocando aqui nessa partezinha de cima E o resultado final foi essa peça incrível, gente Olha que linda que ficou Lembrando que a cor é opcional Você pode fazer do jeitinho que você preferir Gostou? Se gostou já senta o dedo no like Conta aqui nos comentários de onde você assistiu o vídeo de hoje, tá bom? Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí Gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou Desculpa a minha voz, gente Tô bem resfriadinha Mas fiz todo o possível pra conseguir gravar pra vocês Pra ficar bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de coração Já se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Que todos os dias a gente tem uma dica nova pra vocês Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram Beijo!